Sempre que eu saia, ela me ligava Querendo marcar um encontro junto dos quebrada Mas ela já sabe qual é o proceder do Boca Mas ela já sabe que o DJ Hall não perdoa Ah, 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 daram, daram Is that herry little girl? Te taca, te taca, taca, te taca a noite toda Sempre que eu saia, ela me ligava Querendo marcar um encontro junto dos quebrada Mas ela já sabe qual é o proceder do Boca Mas ela já sabe que o DJ Hall não perdoa Ah, ah, daram, daram Is that herry little girl? Te taca, te taca, taca, te taca a noite toda Te taca, te taca, taca, te taca a noite toda Te taca, te taca, taca, te taca a noite toda Te taca, te taca, 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 te taca a noite toda Te taca, te taca, taca, te taca a noite toda Ah, 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 ah Taca, 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 taca